Fica tranquila, eu vou deixar sem terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Você tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Me escuta primeiro E aí Você vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que o fim Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí E aí Quer terminar mesmo assim Eu te prometo não prometo não te cobrar nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Aô meu amigo Sucesso Jorge Ladeiro Minha galera do fã clubes Aquele beijo E mesmo que ninguém entenda nada E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou virar ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho A marquinha do carinho Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada e eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada e eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei É apertura do veinho Chama, meu amigo Chorei, chorei, chorei Só Deus sabe o que meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolizar com essa decepção Te ter amado muito Por seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Sucesso Cleiton e Romário E Luan Santana Tá no repertório do Meinho Bora! De ter amado muito Por seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Pedi pra Deus Que Ele me mandasse alguém Tão lindo igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu Confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Vem! Mais um sucesso do berrinho Pra se apaixonar Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Repertorio novo do velhinho É meu amigo Terminou Terminou Espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara Jogando na sua cara que te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe Eu vi de longe Só voltar por cima E do água abaixo Assistindo a minha Eu vi de longe 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 E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Cão que late não morde Que coincidência Você por aqui, na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço é em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 9965087 Eu nem lembro mais de vez em sempre acontece Que coincidência você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer, esqueci Eu nem lembro mais do dia em que você se foi Eu nem lembro que você se foi Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço é em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro o que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que pegue Esqueci que o seu telefone é 9965087 Eu nem lembro, mas de vez em sempre acontece E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Que cê vai fazer sofrer Quando eu fizer sofrer Tem o mel que acalma o meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel que acalma o meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Não, não tô fazendo drama, não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não sentisse Amar e ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te amo Foi mal aí se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu perigo ainda te amo Meu perigo ainda te quero Meu perigo ainda te amo 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 Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí pra voltar sem você e com raiva de mim Que eu tô indo aí É que a rainha da favela chegou dando esculacho, ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto num baile e ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro com seu corpo rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pã-pã-pã Desce, pina, rebola com seu corpão de mola Desce, pina, rebola com seu corpão de mola Com seu corpão de mola Sem essa dida revoada, os amigos comentando dessa vez ser casa De casa pro baile, é assim com essa mulher Arroba a cena do baile A gata de Ipanema Ela indo seu rebolato Minha rainha suprema Malanda para o baile Quando começa a dançar Posei no seu rebolato Com essa aí vou casar É que a rainha da favela chegou dando esculacho, ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto num baile e ninguém para essa mulher A minha dama chega dando giro Com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pã-pã-pã Desce, pina, rebola com seu corpão de mola Desce, pina, rebola com seu corpão de mola A ciência de dar revoada Os amigos comentando dessa vez ser casa Aô, paixão É amor de paz Eu não sei O que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Qualquer coisa que contenha álcool Pode me dar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar